É o Fabinho original Amante em bela, salve meu parceiro Luiz Carlos LC Story, número 1 de Recife LC Story, meu amor Só vestes de verdade, vem comprar o teu look Na melhor atualidade, preço justo que cabe no seu bolso LC Story, tá na boca do poe Muda camisa e boneca qualidade, você só encontra aqui Então não perde tempo e vem logo conferir Peças com qualidade, atendimento diferenciado LC Story, a líder do mercado LC Story, a líder do mercado LC Story, nosso amor Vem pra melhor, vem cá que é show Qualidade, preço justo, todo mundo aprovou LC Story, nosso amor LC Story, nosso amor Vem pra melhor, vem cá que é show Qualidade, preço justo, todo mundo aprovou LC Story, nosso amor LC Story, meu amor Só vestes de verdade, vem comprar o teu look Na melhor atualidade, preço justo que cabe no seu bolso LC Story, tá na boca do poe Muda camisa e boneca qualidade, você só encontra aqui Então não perde tempo e vem logo conferir Peças com qualidade, atendimento diferenciado LC Story, a líder do mercado LC Story, a líder do mercado LC Story, nosso amor Vem pra melhor, vem cá que é show Qualidade, preço justo, todo mundo aprovou LC Story, nosso amor Vem pra melhor, vem cá que é show Qualidade, preço justo, todo mundo aprovou LC Story, nosso amor LC Story, nosso amor DJ, Vegas,ๆ, estadou um vídeo Tchau, tchau